E a Polícia Civil identificou o dono de um segundo avião flagrando, fazendo aí manobras perigosas no fim de semana, né? As margens do Rio Tietê. Você lembra disso, né? Pois é, foi aqui em Arassatuba. De acordo com a Polícia Civil, a aeronave pertence a Tiago Canovas Borges, mas ainda não se sabe quem estava pilotando o aparelho. Outro flagrante feito no fim de semana mostra o avião do empresário Rodrigo Maia Jacinto dando rasantes sobre o Rio Tietê. Segundo os policiais, os donos dos aviões vão ser intimados para prestar esclarecimentos e informar quem eram os pilotos. Ainda segundo a polícia, há a suspeita de que os pilotos estavam embriagados. Em nota, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, informou que a aeronave de Rodrigo foi interditada após o órgão receber os vídeos e que dois processos administrativos já foram instaurados.